Quando eu te conheci, eu virei que ia te seguir até o inferno. E onde é que a gente tá? Porque é o céu, é. Eu não posso mais ser um homem bom. Era um homem de Deus! Eu devia rasgar essa tua cara pra não ter jeito do meu homem te querer. Tô esperando o quê? Tô cá atrás dele, porra! Você sabe onde é que ele tá? Fala, tio! Tô vida tá é na mão de Deus.